Foi preso o homem que aterrorizou moradores da Asa Sul por abordar mulheres e crianças ao dirigir um carro preto, enquanto se masturbava. Ontem ele fez mais duas vítimas pela manhã, quando foi detido por policiais. A polícia militar recebeu a denúncia de duas mulheres que estavam em uma parada de ônibus aqui da Asa Sul, que presenciaram um carro preto com um homem que estava fazendo gestos obscenos. Com a placa do veículo, a PM monitorou então o carro e conseguiu prender o homem em flagrante aqui nesta parada da 409 Sul. A polícia militar já vinha desde quarta-feira, dia 29, à procura desse veículo, um veículo de cor preta, sedã, onde no primeiro momento ele teria feito ato obsceno contra uma jovem. A gente recebeu duas ligações via 190, relatando o mesmo ocorrido e o mesmo veículo. A gente intensificou o patrulhamento aqui na Asa Sul e logrou êxito em abordar esse veículo na 409 Sul. O veículo estava parado e foi abordado, identificado, foi feito contato com as vítimas. O homem já era procurado pela polícia depois que uma das vítimas, aqui da 108 Sul, registrou ocorrência contra ele. Imagens obtidas por câmeras de segurança mostram o momento que ele aproxima o carro de uma criança de 11 anos que andava com o cachorro. Ele para o veículo e começa a fazer os gestos obscenos. Depois de ser preso pela polícia militar, o homem de 47 anos foi conduzido aqui para a primeira delegacia de polícia. De acordo com as investigações, esta é a quarta vez que ele é preso pelo mesmo crime, importunação sexual. Quando ligar no 190, traga o maior número de informações, cor do veículo, modelo, placa, se conseguiu alguma coisa, às vezes um adesivo que identifique esse veículo e além dessas informações no 190, que faça o registro na delegacia.